Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaxa.com.br Um abraço para você internauta, que navega pela grande rede e nos dá o prazer da sua audiência aqui no Futebol Acha. Eu sou Germano Afonso e vamos acompanhar juntos a partir de agora os melhores momentos de Grey Tupi. Partida realizada no estádio Vicente Lobo, pela primeira rodada do Campeonato Amador da 1ª Divisão de 2014. O Grey, atual campeão do Amadorão, entrou em campo com Túlio, Lucas Manga, Rafael Carezato, Teo, Isoba, Ciel, Indinho, Diego e Daniel, Fabrício, Caceba e William. Treinador Gute, já o Tupi, estreante na 1ª Divisão, começou a partida com Fabiano Ebert, Juliano, Ramon e Clayton, Jonathan, Correia, William e Marciano, Raildo e Júnior. Equipe do treinador David Soares, o árbitro Wesley Elias, Mauro Viriato e Noel Pereira, seus auxiliares, com a Tatiane como mesária. Vamos juntos acompanhar o que de melhor aconteceu em Grey Tupi com as imagens de Adair Balorantes. Amadorão 2014 é aqui no Futebol Acha. Olha o cruzamento da área para a Caceba e é gol! Gol do Grey, Caceba aos 3 minutos do 1º tempo. Abrindo o marcador aqui no Estádio Vicente Lobo, confira no replay o cruzamento. Veio da esquerda, defensivo do Tupi não cortou e o Caceba não perdoou, ele marcou. Agora o Grey vai vencendo 1 a 0 a equipe do Tupi. Está aberto o marcador, Amadorão 2014. Caceba, este é o nome da feira. Invadiu a área, o atacante, a batida, vai sobrar para o gol, bateu, gol! Gol do Tupi! Dentro da área, na saída do goleirão Túlio, está tudo igual no Estádio Vicente Lobo. Agora o Grey tem 1, o Tupi também tem 1. Quando eram jogados 12 minutos do 1º tempo. Júnior, este é o nome da feira. Da equipe azul, a bola para o Diego. Opa! Quase, quase, quase o goleirão Fabiano deixou escapar. A condição do Diego era normal. O Mauro Viriato deu condição normal de jogo. Quase, quase o 2º gol do Grey. Se é para Monstrinho, Monstrinho pede que alguém avance. O lançamento para o Monstrinho, para o Zoba. Que grande passe, está na área, Zoba batida na trave! Uma bela batida do Zoba, bola na trave. Inverter aqui para o Willian, recebeu pela esquerda, tem o Zoba a seu lado. Ele tentou ali buscar dentro da área. Opa! Pênalti! No que o Diego recebeu, foi puxado pela camisa pelo Correia. E foi um pênalti claríssimo. O Diego recebeu, o Correia segurou pela camisa. E levou amarelo, volantão da equipe do Tupi. Vai ser autorizado o Daniel para a batida e o gol! Gol do Grey, Daniel! Confira no replay. Batida de perna de conforme manda o figurino. O goleiro para um lado, bola para o outro. O Grey pula na frente, mais uma vez aqui no estádio. Vicente Lobo. O Diego cobrando penalidade máxima, uns 35 minutos do primeiro tempo. Agora o Grey tem dois, o Tupi tem um. Daniel! Este é o nome da fera! Rafael Caresato, lá pela direita, para o Diego, dentro da área. Vai bater a saída do goleiro! Gol do Grey! E o Grey, Diego, confira no replay. Ele recebeu o passe do zagueirão Rafael Caresato, que estava curtindo uma de lateral direito. E bateu na saída do goleirão, o Fabiano. Ampliando a vantagem do Grey aos 40 minutos do primeiro tempo. Agora no estádio Vicente Lobo, o Grey tem três, o Tupi tem um. Diego! Este é o nome da fera! Olha o Diego, recebeu na frente, vai marcar, defendeu, Fabiano! Goleirão da equipe do Tupi, salvando a sua equipe de levar o quarto gol. Daniel na intermediária, buscando seu irmão, Diego na entrada da área, já está dentro da área, passou por um. Opa! Pênalti! Penalidade máxima! Ebert! No que o Diego fez o corte, o Ebert acabou derrubando o atacante da equipe do Grey. É o segundo pênalti, o segundo pênalti sofrido pelo Diego. Daniel vai ser autorizado, ele pode fazer o segundo dele na partida. Daniel correu para a bola, bateu, defendeu o goleiro, o Fabiano! O Daniel tentou o canto esquerdo, o Fabiano foi preciso na bola e defendeu a penalidade. Segue três para a equipe do Grey, um para o Tupi. Daniel passou por ela, Indinho bateu, rastê, gol! Gol do Grey, Indinho! Confira no replay, ele bateu o rasteiro no canto esquerdo do goleiro, o Fabiano. A bola morreu mansamente no fundo das redes. É o quarto gol da equipe do Grey, dezesseis minutos do segundo tempo. Amplia o marcador aqui no estádio Vicente Lobo. O Grey tem quatro, Tupi tem um, Indinho. Este é o nome da feira! Belo lançamento do Checha para o Raíldo vai marcar para fora! O Raíldo recebeu dentro da área um belo lançamento do Checha. Bateu à direita da meta defendida pelo Túlio. Desperdiçou uma grande chance, o Tupi. Matheus Mamão na entrada da área vai tentar a batida, gol! Gol do Grey! Matheus Mamão, confira no replay, ele dominou da intermediária. Bateu forte no canto direito do goleirão, o Fabiano. Para marcar o quinto gol do Grey no estádio Vicente Lobo. Quarenta e quatro minutos do segundo tempo. E o placar agora marca cinco para o Grey, um para o Tupi. Matheus Mamão, o nome da fera! Fim de jogo aqui no estádio Vicente Lobo. Cinco para a equipe do Grey, um para o Tupi. Os gols do Grey de Caceba, Daniel, Diego, Indinho e Matheus Mamão. Juno marcou para o Tupi. As imagens do jogo foram de Aderbal Arantes, a direção do futebol Arachaia de Wilton Borges. Na próxima semana estaremos trazendo para você, internauta, os melhores momentos de mais uma partida do nosso futebol amador. E não se esqueça, Amadorão 2014, é aqui no Futebol Arachaia. Um abraço e até a próxima.